O que acontece após a morte? Você já pensou nisso algum dia? Você já parou para pensar o que há depois da morte? Eu mesmo, um dia, eu já pensei, nós nascemos, crescemos, casamos, aqueles que casam, aqueles que ficam solteiros, trabalham, têm uma profissão, uns ficam ricos, outros não conseguem ficar ricos, mas mesmo os ricos ou pobres, na velhice ou na juventude, um dia morrem. E após a morte, o que acontece? Você já pensou nisso? Se você já pensou algum dia na sua vida, comente aí e diga, eu já pensei, eu já me perguntei, o que acontece depois da morte? Eu sou o pastor José Bispo e esse canal é de palavras proféticas. Eu já vou dar a explicação do que acontece após a morte. Mas antes disso, eu vou ler um texto da Palavra de Deus para abençoar esse vídeo, consagrar, ouvir esse vídeo, para que você seja abençoada e abençoado no nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 19, que diz assim, No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Deus, ele estava dizendo para Adão, Adão e a Eva, porque Adão, ele foi criado do pó da terra, e Eva foi formada da costela de Adão. Mesmo assim, todos viemos de Adão, do pó da terra. E Deus disse para Adão, depois que Adão pecou, Adão e Eva pecou. Deus disse, do suor do teu rosto, você comerás, você vai trabalhar, você vai cansar, você vai até prosperar, mas você vai ter cansaço, angústia, tristeza. E depois de tudo isso, você vai tornar ao pó, vai morrer. E depois da morte, o que acontece? Segundo as escrituras sagradas, após uma pessoa morrer no corpo, porque o espírito da pessoa nunca morre e nunca vai morrer. Um espírito de um ser humano, ele não morre, o corpo se morre, porque nós somos espíritos. Temos um corpo, habitamos nesse corpo, mas devido ao pecado de Adão, Esse corpo fica fraco, cansado, envelhece e um dia morre. Quando o corpo morre, o espírito sai do corpo e o corpo vira pó, vira cinza. E onde vai o espírito? O espírito, ele entra no mundo espiritual. Só que o espírito não vê nada, não ouve nada, não tem mais nenhum trabalho, não caminha, não anda nada. O espírito, ele fica em um sono profundo, somente aguardando o dia da ressurreição. Então, tanto uma ressurreição para viver novamente em um corpo, tanto para ser ressuscitado, para viver em um corpo no dia do juízo final, para ser julgado, ou para ressuscitar e receber um corpo também incorruptível, para viver com Deus. Quando uma pessoa morre, o espírito, ele fica em um lugar de espera, aguardando, dormindo. A pessoa só vai ser julgada após a ressurreição. A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 12, olha o que a Bíblia diz. Daniel, capítulo 12, verso 2. Todos os seres humanos que já morreram, desde Adão, até o dia do orçamento, no juízo final, estarão dormindo, estarão dormindo, o espírito vai estar em um lugar de aguardo, esperando ser ressuscitado. Aqueles que fizeram o bem através desse corpo, vão receber um corpo, um novo corpo incorruptível, imortal, um novo corpo que não vai sentir mais dor, um novo corpo que não vai sentir mais tristeza, doença, um novo corpo que não vai ter mais doenças, um novo corpo que não vai necessitar de suar, de trabalhar, porque vai receber um novo corpo imortal. E um corpo que, através desse corpo, do novo corpo que vai ter após a ressurreição, aqueles que fizeram o bem, vão ver Deus, vão viver para sempre ao lado de Deus, em um novo mundo, no novo céu e uma nova terra. Então, quem morre, o corpo se desfaz, mas o espírito nunca vai morrer. O espírito vai ficar aguardando a ressurreição. Porque todo ser humano, seja o que fez nesse corpo, o que fez coisa boa ou o que fez coisa ruim, um dia vão voltar à vida novamente. Talvez você esteja aí perguntando, mas pastor, e quem morreu como Adão, que já morreu há mais de 5 mil anos atrás, até os ossos se desfez, o corpo totalmente, mas Deus vai dar um novo corpo para o espírito de quem já morreu. Porque, repito, um espírito nunca morre, mas o corpo morre. Mas, na ressurreição, tanto as pessoas boas, como as pessoas ruins, irão ter um novo corpo para que o espírito preste conta no corpo que a pessoa teve quando estava vivo. Aquele que fez o bem, aquele que aceitou Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, aquele que viveu uma nova vida nesse mundo, uma nova vida de paz, alegria, de amor, de misericórdia, uma nova vida fora do pecado, recusando o pecado, negando o pecado e andando na presença de Deus. Nesse novo corpo que vai receber, vai viver para sempre com Deus. Mas as pessoas que fizeram mal e não se arrependeram dos seus pecados, vão receber um corpo também imortal, para que o espírito, tanto o espírito como o corpo, vão sofrer para sempre no lago de fogo. É isso que acontece após a morte. Tem muitas pessoas que pensam que após a morte, tudo deixa de existir. Tem muitos que pensam que após a morte, o espírito, assim como o corpo, deixa de existir. O espírito nunca deixa de existir. E o espírito nunca vai morrer. Por que Deus não destrói o espírito? Porque o espírito vem de Deus. Deus é espírito. Quando Deus soprou naquele corpo de Adão, soprou o espírito de vida. E o espírito veio de Deus. Por isso que o espírito de Deus nunca morre. Mas o espírito que veio de Deus, no homem, deu a liberdade para o homem ter livre e arbítrio. Se o homem quiser fazer o mal, o homem faz. Se o homem quiser fazer o bem, o homem faz. Porém, terá recompensa. Do mal que fizer, também terá recompensa do bem que fizer. E você? O que você decide fazer? Continuar fazendo o mal? Continuar no pecado? O que você decide fazer? Continuar desviado? O que você decide fazer? Continuar fora da igreja? O que você decide fazer? Continuar no mundo? Talvez você fala, mas pastor, mas eu fui humilhado na igreja por causa de... Pastor, por causa de pessoas da igreja, eu saí da igreja. Deus não vai querer saber disso. Deus vai querer saber como você morreu. Morreu na presença de Deus ou não? Só vai ter uma pergunta. Independente de qualquer problema. Morreu na presença de Deus ou não? A decisão da vida eterna com Deus e a decisão da vida eterna no lago de fogo está em tuas mãos. É isso que acontece após a morte. Após a morte, a pessoa só vai ficar esperando em um lugar reservado, um sono profundo, sem fazer nada. Vai estar esperando a ressurreição para ter o resultado final do caminho que a pessoa vai seguir. Do lago de fogo ou da vida eterna com Deus. A decisão está em tuas mãos. Se inscreva nesse canal. Comente nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Porque esse vídeo é um aviso de Deus para toda a humanidade. O que acontece após a morte. Esse vídeo, se você compartilhar esse vídeo, você vai estar evangelizando. Você vai estar pregando a palavra de Deus e anunciando, avisando para as pessoas que após a morte não acaba. Pelo contrário. Aí que começa um julgamento final. Se inscreva nesse canal, dê um joinha, dê um like aí, dê um gostei e Deus abençoa você.